Eu quero dizer algo da parte de Deus para o teu coração, não desiste de orar não, você que está orando por alguém da sua casa, por um milagre, por uma benção e de repente você está cansado, cansado de orar, cansado de clamar, você pode cansar de muitas coisas, mas não cansa de orar não, não desista de orar, sabe por que? Porque cada oração que você faz é um passo que você dá em direção ao seu milagre, cada oração é um passo que você dá em direção à sua benção, então não desiste não, tá? Mas continua, porque em breve você vai receber as respostas que você precisa e em breve você vai ver o cumprimento de cada pedido que você tem feito, você vai ver Deus trazendo realização para a tua vida, Deus vai trazer a realização de todos esses pedidos que você tem feito em orar.